Fotos de Mulher Maravilha 1984 e trailer da série Kiss Me First da Netflix no Nerd saiu de hoje. E a Netflix divulgou o trailer da sua nova série de ficção Kiss Me First. A série mostra a Leila, uma garota que faz amizade virtual com Tess dentro de um jogo. Pouco após se conhecerem na vida real, Tess some, mas alguém continua se passando por ela no videogame, o que leva a Leila a investigar o sumiço de sua amiga. Kiss Me First terá somente 6 episódios e a primeira temporada vai estrear no dia 29 de junho na Netflix. E foram divulgadas novas fotos do filme Mulher Maravilha 1984. Além das imagens dos personagens Steve Trevor e Mulher Maravilha, também temos uma imagem que foi divulgada através da própria atriz Gal Gadot em sua conta oficial no Twitter. O filme Mulher Maravilha 1984 tem a previsão de lançamento para o dia 31 de outubro de 2019. E essas foram as notícias do Nerds saiu de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações.